Olá, bom dia. Meu nome é Ramonio Alves Malta. Eu sou estudante de psicologia do Centro de Ciências da Saúde, CCS, e estou aqui para apresentar o trabalho que tem como título O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador como cenário do PET Interprofissionalidade, experiências e percepções na integração entre ensino e serviço. Esse trabalho trata-se de um relato de experiência a partir das nossas percepções e vivências do PET Interprofissionalidade, desenvolvido na Universidade Federal do Reconcavo da Bahia nos cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Medicina. Foi estruturado a partir de um plano de trabalho entre docentes, discentes e preceptores da atenção básica, exercendo assim práticas que favoreçam a promoção e qualificação da integração entre ensino, serviço e comunidade, com foco no tema do PET Saúde, que é a interprofissionalidade. E assegurando assim mudanças reais no currículo dos nossos cursos de graduação, alinhada às diretrizes curriculares nacionais. Essa edição do PET Interprofissionalidade foi estruturada junto ao cenário de práticas, dentre eles o SERESTE. O SERESTE é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ele tem uma amplitude regional e ele é sediado na cidade de Santo Antônio de Jesus. E ele presta apoio a toda a região do Reconcavo da Bahia. Como atribuição, o SERESTE deve prestar apoio técnico-pedagógico, especializado em saúde do trabalhador, às equipes técnicas de todos os pontos de redes do SUS. orientando-as em suas práticas de atenção à saúde com vistas a identificar a relação do adoecimento com o trabalho, bem como desenvolver ações de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde do trabalhador em todo esse território. O SERESTE é um cenário muito propício para a atuação interprofissional, porque em sua própria formação e atuação, ela já contempla vários profissionais de distintas formações. E sendo assim, né, possibilita uma interação maior entre esses profissionais para que ocorra uma melhor tomada de decisão no que tange promoção, prevenção e a cura dos agravos para a saúde desse trabalhador. Foram observados também alguns desafios nessa jornada, né, tais como a precarização do vínculo empregatício, a fragilidade da rede em atenção à saúde e principalmente em diagnosticar e realizar investigação sobre o cumprimento ou não no que tange à saúde desse trabalhador. Foi percebido também uma insuficiência numérica de profissionais. Sendo assim, iniciativas como essa do PET Interprofissionalidade auxilia no contexto da saúde do trabalhador, porque estimulam e orientam práticas na formação em saúde. E sendo assim, de modo a influenciar novas perspectivas interdisciplinares e também um sincronismo entre a universidade, serviços locais e a nossa formação, com a expectativa de impactos positivos para o processo de trabalho de todos os profissionais, bem como para a melhoria das múltiplas e desafiadoras demandas e problemas de saúde ao trabalhador brasileiro. Eu encerro aqui a minha apresentação, deixarei o meu e-mail para contato. Tenham todos um bom dia e até mais. Muito obrigada.